É, meus amigos, nós tivemos aí hoje uma demonstração insana de gameplay de Dragon Ball Sparking Blast, mostrando as lutas ali em game da parada, assim como detalhes acerca desse novo jogo que nós vamos conferir juntos aqui nesse vídeo de hoje, que tá bem insano, cara, tô bem empolgado com o jogo aí. Saudações, delícia do Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Dragon Ball Sparking Zero aqui nesse canal delicioso, se você curte e tá ansioso pelo game, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos ou mega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o meialua.net e eu aproveito poder convidá-los aí, meus amigos, a conferir a nossa análise completa de Dragon's Dogma 2, que publicamos hoje aqui no canal, recebemos a chave em antecipado aí da Capcom do Brasil, que eu agradeço demais, mais uma vez, pela confiança aí no nosso trabalho, então, se você não viu, cara, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa aí, dá uma forcinha e me dá o seu feedback com relação à análise, se você curtiu ou não, beleza, pessoal? Conto aí com o apoio de vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque eu quero ver esse negócio aqui, não pude assistir ainda, tá? Então, eu vou conferir com vocês, eu só vi alguns trechos na real, então, vamos lá. É um videozinho de 12 minutos e aqui tem comentários também sobre detalhes do game, né, passados pela produção. Vamos lá, então, galera. Ah, esses barulhinhos característicos. Ó, atualmente, gameplay... Esse é o trailer que a gente já viu, né? Acredito eu. Trechos do trailer que a gente já tinha visto. Eita, nois! Olha esse cenário, que coisa linda, mano. Quebre os céus, destrua os céus. Ó, já vimos uma pá de boneco novo ali, hein? Vou poder jogar. Gameplay Showcase. Ah, o produtor, beleza. Tá feliz de poder apresentar esse vídeo hoje. Apresentaram o Dragon Ball no último dezembro. Nós revelamos o nosso segundo trailer focando em Goku e Vegeta. Dá uma olhada no YouTube se vocês perderam. Outro trailer que eles postaram depois, né, dos dois personagens. O pessoal ficou muito entusiasmado e contente, né? Ó, ele gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os fãs. Agradeceu. A sequência do Budokai Tenkaichi, muito esperada, né? Bacana. Ó, um glimpse, né? Um vislumbre exclusivo de gameplay. Gameplay corrido agora mesmo, do Spark in Zero, com suas mecânicas únicas. Então, eles vão se aprofundar inicialmente com o confronto clássico de Goku e Vegeta. Vamos ver. Bacana. Ah, que nem no filme do Broly, ó. Ele dando os pulinhos de aquecimento depois da pose de luta. Aí, agora nós temos HUD, pessoal, ó. Barrinha de vida ali. Algumas barrinhas de energia que o Goku tá gastando. Vegeta também. Rapaz, que sensação nostálgica ver esse tipo de gameplay, né, bicho? Ó, carregou ali as barras. Nossa, que massa, velho. Que saudade que eu tava de um jogo de Dragon Ball nesse estilo. Saudade que a gente tava do Budokai Tenkaichi, né, pessoal? Essa é a real. Doideira. Rebentou a HP do Goku. Olha que legal, mano. Eles passando ali nas pedras e tudo mais, nas montanhas, e rebentando tudo. Porque eles haviam comentado, né, que graças à engine que eles estão utilizando, os cenários estariam ainda mais destrutivos, né? E olha essa sequência do Vegeta, irmão. Final flash. Nice. Olha que doideira. Pô, a roupa do Goku, velho. Ele tinha começado com a roupa normal, não tinha? E ela foi desgastando com a luta, parece. Não foi isso? Eu notei que teve um pequeno corte em um momento ali. Que doideira, irmão. Que legal, velho. Ele refletindo o ataque. Ah, danado. Do Vegeta Blue também agora. Coisa linda, irmão. O HP do Vegeta tá menor. O Goku tá no Life Legion, mas parece que isso tá prestes a mudar. Não. Achamos errado. Caramba, que doideira. Olha. Eita, nós. Atravessando o limite. Nossa, que doideira, velho. É isso, irmão. Muito foda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como isso é uma evolução genuína do Budokai Tenkaichi, eles quiseram manter muitas das coisas que a gente já estava acostumado dos jogos anteriores, dos jogos antigos, né? Só que agora, trazendo um esquema dinâmico 3D mais agradáveis, entendeu? Olha, eles trouxeram muitos dos sistemas de batalha Dragon Dash, pra poder mover em alta velocidade, Impaction Attack. Tem, tem, ah, os Impaction Attack, ou as colisões de energia dos socos e tudo mais também. E eles comentando o quanto é legal e divertido assistir as batalhas também, né? Ó, o Ultimate Blast, que é esse ataque especial que o Goku utilizou no final do gameplay ali, ó, é algo que foi possibilitado, podemos dizer assim, graças à engine, né? Mais atual que eles estão utilizando e tudo, pra ficar muito mais bonito, mais foda visualmente, né? Tá, eles falando sobre as mecânicas que eles trouxeram e dando detalhes de mais outras mecânicas ali também, ó, pra poder expressar melhor a questão da velocidade e trazer batalhas mais únicas e autênticas pra a ação de Dragon Ball. Tá, eles vão entrar mais em detalhes com relação às mecânicas, mostrando um vídeo que eles colocaram mais cedo, Short Dash, ó. Ah, esse movimento abre mais possibilidades de... esse recurso, né? Abre mais possibilidades de movimento e até pra poder conseguir oportunidade de atacar, né? Ó, legal, esse dashzinho que o Goku tá fazendo a todo momento, indo pro lado e pro outro ali e tal. Ó, Revenge Counter. Deixa eu só ver aqui, que tá passando meio rápido em horas legendas, cara. Vamos ver aqui rapidão. Ó, deixa você atacar de volta, enquanto tá absorvendo o ataque de um oponente. Esse Revenge Counter aqui, ó. Ó, Super Perception. Um comando de contra... um counter comando, né? Um comando de contra-ataque, podemos dizer assim, que... É, deixa você realmente contra-atacar em antecipação a vários tipos de ataques, tá? Até mesmo alguns tipos de ondas de ki, né? De blasts que eles vão tacando aqui uns nos outros. Vamos ver aqui rapidão na demonstração. Sim, boa. É, é o que o Goku mostrou, né? Dele defletir ali o ataque que o Vegeta mandou e tal. Beleza. Que called Vanishing Assaults, que deixa você se aproximar do oponente instantaneamente e já começar os seus ataques, vamos dizer assim, né? Ah, nice. Tenho certeza que você vai amar essa nova opção em mid-range, né? Na média distância. Pô, legal, cara. Ó, espero que essa demonstração responda muitas perguntas sobre o que está por vir no Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Nesse novo Budokai Tenkaichi, né? Ah, eles vão mostrar mais personagens, ó. Ó, eles querem enfatizar agora os personagens. Ó, eles revelaram muitos personagens familiares, muitos rostos familiares, né? Novos rostos, inclusive, do Dragon Ball Super. Ó, agora eles vão mostrar um trailer pra nós com mais personagens que eles vão incluir no roster. Ó, fica ligado aí, por mais novidades do Dragon Ball Sparking Zero. E a gente vai ver esse trailer agora, revelando mais personagens. Eita, ó os Super Trunks aí, ó. Minha velocidade é desfazida, até o que eu estou tentando. Ó. O Dispo, velho. Que da hora. Rapaz. Kakunsa. Eu não lembro dessa personagem. Ó, o Master Roshi, o Master Kami no Max Power, velho. Que da hora. Fortão. Ah, Napa, né? Não podia deixar de, 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 de estar no roster. Ó. Ó. Forças especiais, né? Forças especiais Gneal, velho. Deve ter o Weez aí também, combater, vocês vão ver. Ó, o topo. Caralho. Tá o Weez aí, ó. Tá o Weez aí, ó. Prolly, né? Não podia faltar, claro, também. Ó, o Hit. Ah, danada, nada. Você não pode vencer. O que é isso aí, meus amigos? É isso daí. Eles tão mostrando aqui no finalzinho o Sandland também. Tá lançando muito em breve aí pra gente. Que também tem o dedo do Akira Toriyama na parada. Galera, que doideira, hein? Curti demais, velho. O que eles mostraram aqui pra gente. O gameplay tá muito divertido. Já mostraram algumas das mecânicas que o jogo vai ter também. E os novos personagens, né? Como não podia deixar de ser. Porque eles sempre tem que mostrar alguns personagens que imaginam o tamanho desse roster, galera. Nossa, vai ser muito louco. Então, basicamente é isso, pessoal. Só queria trazer pra vocês mesmo aqui esse react, esse trailer, pra não deixar passar batido aí. Que tá muito louco o Dragon Ball Spark in Zero. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí do gameplay, das novas mecânicas e os personagens novos também apresentados aí que vão integrar o roster. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.